Tô aqui na Artis Grand, nessa loja Show 1, você deve estar se perguntando que você tá sentado aqui. Vai ser muito bem atendido. Ó, aqui é muito bacana. Tem diversas amostras pra você do que eles trabalham, mármore e granito. Tem quátio também, outras opções. Isso mesmo, Simone. Toda a linha de lâmina, de Decton, Neolite, o Decton que tá super alto também. A linha de lâmina importada, com espessura de 1.2, que tá sendo muito usada pra bancada, pra qualquer ambiente. Sua cuba esculpida, sua cozinha, área gourmet, seu painel em Onix ou em qualquer outro produto. Tudo você pode fazer aqui, porque eles trabalham com os melhores produtos nacionais importados, certo? Exatamente. E aqui é fábrica também, dá parcela em até 10 vezes sem juros pra você. E lembrando que é muito importante, você que é de São Paulo, capital, o frete é grátis. Pra litoral e grande São Paulo, consulte condições. E a gente vai dar uma oferta muito especial ainda, hein? Exatamente. Preto São Gabriel, tipo exportação, 490 m². Tá aí, bativa. Pode bater perna que você não vai encontrar nada parecido. Tem um QR Code pra mais informações e artes grã pra você.